Olá pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal e nesse vídeo aqui vamos trazer informações com relação ao pagamento do Bolsa Família em 2024. Eu tenho recebido aqui com frequência alguns questionamentos como por exemplo, Osana, será que em 2024 o pagamento do Bolsa Família vai ser reduzido? É verdade que vai acabar o adicional de R$150? É verdade que vai acabar o valor mínimo de R$600? Gente, prestem atenção aqui nesse vídeo, tá bom? É bem rapidinho, assista até o final, peço para que você se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito, compartilhe essa informação e também deixe a sua dúvida e o seu comentário. Olha só, mudanças no Bolsa Família 2024, mitos e verdades sobre as alterações no programa. O ministro do desenvolvimento social, Wellington Dias, declarou que o governo planeja iniciar as discussões sobre o reajuste dos valores do Bolsa Família somente em 2024. Então até que se prove o contrário, até que eles discutam um novo orçamento, o valor mínimo continua sendo R$600, contando também com os adicionais, tá bom gente? Então, até então, continua o mesmo valor. A intenção é elaborar uma proposta para o projeto do orçamento de 2025. Atualmente o valor médio do Bolsa Família, pago em todo o Brasil, é de R$688,97, beneficiando 25,45 milhões de famílias no país. O Bolsa Família vai acabar? Frequentemente surgem notícias sobre um possível término do Bolsa Família, o que não é verdade. Durante uma coletiva de imprensa que celebrou os 20 anos do Bolsa Família em outubro, o ministro Wellington Dias destacou as intenções do governo Lula para o Bolsa Família em 2024. Segundo ele, será discutido um reajuste do benefício, levando-se em consideração diversos fatores, como o custo dos alimentos, o salário mínimo, as variações cambiais e o dólar. O valor do Bolsa Família vai aumentar? Vai diminuir? Como fica o Bolsa Família em 2024? No mês de julho, surgiu uma especulação dentro do governo sobre a possibilidade de um reajuste de 4% no Bolsa Família para o próximo ano. A proposta estava prevista para ser incluída no projeto de lei orçamentário de 2024, enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional em 31 de agosto. Entretanto, o percentual não foi incorporado à proposta enviada ao Legislativo Federal. Então, pessoal, nesse momento não vai haver redução, mas também não vai haver aumento. A iniciativa do governo era um reajuste de 4%, só que esse valor não foi colocado no projeto de lei orçamentário para 2024. Então, até esse momento, o pagamento de R$ 600,00, ele continua assim em 2024, tanto também um adicional de R$ 50,00, mais o adicional para criança de 0 a 6 anos no valor de R$ 150,00, ok? Então, em 2024, eles vão fazer um novo reajuste, um novo orçamento para decidir como ficará os valores, e aí, de fato, nós poderemos saber se haverá alguma alteração ou não. Tá bom, gente? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva em nosso canal, compartilhe essa informação. Até a próxima e fiquem com Deus! E aí, vejamos! Tchau, tchau!